Gente, seguinte, antes de começar esse vídeo, queria avisar que o Tails me odeia Ele esqueceu de dar hack no nosso gravador de áudio Então no comecinho do vídeo o áudio vai estar uma merda Brincadeira galera, mas eu juro que depois de poucos minutos Já volta o normal, fica tudo ó, top Então eu vou dublar o começo, porque não dá pra ouvir nada nessa merda Hoje fez 35 graus no Rio de Janeiro Vamos botar pra voz do Bruno mesmo né Meu Deus, açaí no Rio de Janeiro ele é meio controverso A gente tem aqui 3 opções de açaí 16 reais, mas com 15 de frete Bonito Legal e bonito Aqui a gente tem um médio Que é do jardim, crepe e tapioca Ele custou R$22,99 R$10,99 de frete R$29,97 Agora, esse daqui, apesar de ter 700ml Custou R$40,50 E é uma monstruosidade É um pouco cagado essa mesa né São 3 açaí né São 3 açaí Vamos começar pelo mais barato, pelo de 13 reais Bora Pra ter noção do que a gente pode esperar Eu acho que dificilmente vai ser leite em ninho mesmo É né, veio muito, é, veio Nem é pau Nem é pau É leite em pó Só não é ninho Mestre eu preciso de um milagre Batido com banana? É Bacana o gosto? O gosto da banana tá bem evidente Pô, legal Muito bom Consigo até sentir o cheiro da banana Dificilmente eu vejo a galera errando o açaí, cara Não tem muito segredo, sabe? É só misturar um monte de coisa no açaí e já era, tá gostoso É verdade Calda de guaraná, chadapa de guaraná no caso Açaí, topping Mas às vezes tem uns que vem aguado Tu já viu isso? Não sei, não peço açaí Você é burro, cara A minha mãe me deixou traumatizado por isso daí Ela falava que era muita caloria Muita caloria É, então Agora E morreu Sabe onde eu acho que dá pra errar no açaí? É quando eles tentam gourmetizar demais Tipo o quê? Um açaí que menos é mais, só que eles cobram caro pra caramba Sendo que o açaí você pega os ingredientes e taca lá Não precisa inventar muita coisa Tipo balada mix Tipo balada mix Ah, entendi Que é muito caro Eu preciso fazer um comentário antes Onde o Tails falou que ele ficou traumatizado Que é muita caloria o açaí Pode vir aqui, por favor, Tails Ai, não Lá vem Todo acabado, cara Tails tá preocupado com caloria Ah, cara Mas a gente tem que se preocupar pra não ficar pior, né? É importante Saúde E bem-estar E... Eu quero ficar champado, Bruno Tails está preocupado com caloria Se eu não me preocupar, eu fico pior Justo, justo Tá bom Vamos para o segundo açaí Jardim, crepe e tapioca Esse custou R$22,99 Ou seja, quase o duplo desse daqui E esse daqui já me atendeu muito bem Tá com uma vontadezinha, matou Tipo, matou, feliz Eu gosto de banana no açaí E o gosto da banana aqui deu um destaque Esse daqui Tá mais que ele gosto de açaizão raiz, sabe? É só açaí mesmo Não tá batido na banana Não, tipo Tem pouca banana batida aqui Bastante xarope Porque tá docinho Colocar os toppings Aí, nesse caso É isso que complica um pouco Quando o topping vem separado Porque eu acho que vem pouco topping É, então Eu também acho Não é o suficiente pra tanto açaí Porque se você mistura tudo Já era Mas esses tops aí Foi granola Leitininho E mel Leite em pó, né? Melhor dizendo Nossa O leitin pó do outro Ainda é melhor do que isso aqui Real mesmo Ó, tipo Já acabou Vendeu o topping Ainda tem um balde de açaí aqui Nossa Olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça? Ah, pois é A gente botou no freezer Ups Não é mel Quê? Mel falso Caraca Eu tenho inveja do seu paladar Pra distinguir mel falso Porque eu gosto muito de mel Justo Mas aí o que Como que faz mel falso? Só o aroma? É açúcar É tipo um caramelo Com um extrato de planta e tal Dá a entender que é mel Tá um feio, hein? Três toppings Só a granola Prestou aqui Até essa textura mesmo ficou assim Mesmo tendo colocado no freezer Tá duro Feito o pé É gostoso Porque é difícil você errar um açaí Mas Não é o que prometeram E o outro entregou bem mais O outro entregou mais sendo o dobro Tudo bem que assim Se colocaram mel falso aqui Eu não vou saber Porque tá misturado Tá estranho O gosto da banana tá tão forte Que eu acho que colocaram calda de banana Ué, mas tem calda de morango Sim, mas eu acho que bateram com calda de banana Não duvidaria Tipo, ficou bom Só tá esquisito Tá desconfiável Trufado Achei chique o nome E aí, Bruno Considerações O bagulho tá tão chique Mas tão chique Tem pedacinhos de banana Nossa A banana deve ser batida Não dá picado Interessante Granola daquelas granola chique Que tem uma pedação de castanha dentro Caraca Nem lembro tudo que eu pedi pra botar Porque tinha sete toppings Que tinha que botar É um açaí Pra impressionar cremosa Ah, lembrei Um dos outros toppings Era calda de chocolate suíço Sério pesado no nome, né? Não gostei Não acredito Sério? Será que é isso Daquilo que eu falei Do povo que tenta gourmetizar demais o açaí? Caraca, mano A última coisa que eu tô sentindo aqui É o gosto do açaí É, né? Talvez aí o menos seja mais mesmo Nesse caso Eu tô sentindo com gosto de sorvete Mas tipo, parece que tudo é sorvete Com pedaço de banana E outras coisas misturadas Não, não, não gostei não, cara Vou te falar De todos aqui O melhor de todos Que é o mais barato Que doideira, mano Tá vendo? Açaí não tem mistério, mano Não tentem gourmetizar o açaí Se você ver aquela barraquinha de açaí Que tem aqueles potinhos Que você pode sair colocando estourinho Esse troço em cima É aquela Aquela é a maneira É aquela Não curtir Legal, bonito, chique Ah, dá pra sentir tudo Bom, banana Mas tu falou que é pra impressionar cremosa É, porque você olha Não, vamos ver essa aí gourmet aqui Então pra impressionar é o mais caro Pra quem você já tá há muito tempo É o mais barato Se você quer impressionar Ela vai pedir Mas aí se você Se ela chegar e falar Pô, não gostei muito não Essa é pra casar Tem um bom paladar Justo Esse negócio pra casa É a coisa mais antiquada, né? Mas aí, esse cara, ó Continuo me mantendo De que açaí Tem que ser O açaí cheio de troços O pessoal do Nordeste Agora vai ficar Puto comigo Norte e Nordeste Porque eles Não gostam Bota Açaí com a tigela de açúcar Do lado Mas aqui no Rio Pra mim é isso, tá? E mel falso, ó Mel completamente falso Se tivesse um iodo aqui Eu poderia provar pra vocês Isso me decepcionou Muito mais Do que qualquer outra coisa Mas é isso Deixa seu like Se inscreve aí no canal Fazer esse vídeo daqui E Estalou junto com o meu dedo Um beijo Tchau Tchau Tchau